Mais de 770 mil cisternas foram entregues a famílias do semiárido entre 2011 e novembro de 2014. O resultado supera as expectativas do Plano Brasil Sem Miséria. A estimativa até o final deste ano era de 750 mil cisternas implantadas. Juntos a esses reservatórios, tem capacidade de armazenamento de 12 bilhões e 300 milhões de litros de água. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi responsável pela construção de cerca de metade das cisternas, todas feitas de placas de cimento. O restante ficou dividido entre os demais parceiros do programa, Ministério da Integração Nacional, Fundação Banco do Brasil e Funasa. Apenas em novembro foram entregues, em média, 692 cisternas por dia, num total de 20.700.